E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair com uma menina. Isso mesmo, hoje eu vou sair com uma menina que eu conheci no Instagram. É, tá bom. Tá ligado? Não é pegadinha com ela, ela já sabe quem sou eu, ela sabe que eu sou o Mike021, né? Que eu tenho tantos milhões de inscritos no YouTube, que eu tenho não sei quantos no Instagram. E mano, eu tô muito animado pra fazer esse rolê, por causa da seguinte coisa. Eu vou fazer ela passar um cagaço. Eu marquei com ela de tomar um sorvete, e depois que a gente tomar esse sorvete, eu vou levá-la lá na rua do grau. E mano, vai fritar o corvetão lá com ela, tá ligado? E eu quero ver a cara dela. Vai ser muito engraçado, porque mano, todo mundo fica com medo quando você acelera o corvete. Então já tô até vendo a cara dela e o olho arregalando assim ó, na hora que o negócio acelerar. Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E eu ando avisando muita coisa lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Então já se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Sem mais enrolação, vamos pegar aqui o corvete e vamos lá. Vamos encontrar com essa mina que hoje, ela vai passar um medo, mano. Hoje eu vou acelerar com ela pesado. Bom rapaziada, estamos chegando. Estamos aqui por perto já. E tô ansiosaço pra ver a reação dessa menina do corvete. Porque mano, já tava falando de corvete, que eu quero andar de corvete, não sei o que é corvete. Então estamos aqui de corvete, velho. Estamos chegando na casa dela. E igual falei, mano. Essa mina aí é um pouco suspeita, porque mano, muito ou muito de fama, muito das coisas, sabe? Vamos lá, mano. A mina é gata, a mina é bonita, tá ligado? E eu não ligo de conhecer a pessoa nova, sabe? Eu acho que todo mundo a gente tem que dar uma chance pra conhecer a pessoa, né? Todo mundo a gente tem que dar uma chance pra conhecer. Então, vai ser isso aí. Vamos levá-lo pra tomar um sorvetinho. E vamos ver, né? O que vai ser. Sou amiga dele. Consegue abrir? E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza. Fechou aqui? Acho que fechou. Tranquilo? Finalmente encontrei você pessoalmente. Depois de muito tempo, né? A gente fica nessa conversa aí, né? Nossa, esse carro aqui é... O que tem? É massa, hein? Massa? Demais. É da hora, você viu lá, né? Nas fotos, lá nos vídeos. Mas por dentro, assim, é... Eu nunca tinha visto por dentro? Nunca. Ah? É, bichão, é bruto. É. Ui! O chão é bruto. O que você tá fazendo? Eu gravo um stories aqui. Ah. Daí você vai repostar? Depois você vai tirar uma foto, não é melhor? Ah, não vou fazer agora. Ah. Eu não postei nada no stories, sabe? Não, daí eu te marco e você reposta. Daí... Ah, não pode me marcar aí, depois eu vejo isso. Se eu sair moleque bonito, quem sabe, né? Ah. Não, eu tenho que marcar agora já. E postar agora. Por que, meu Deus? Ué? O que que tem ali? Que eu tô brisando com seguidores, assim. Ah, você tirou a foto? Você tá fazendo seguidor? Também tô, viu? Ah, mas você já tem um monte? Ah, mas eu tô. Ah, lá do céu é o limite, né? Não, vamos gravar agora, daí você já... Ah, mano, ele entrou no caso, olha que é... Reposta, store, marca seca. Que é isso, velho? Vamos gravar? Gravar o quê? Home stories. Vai. Você vai repostar, né? Não, vai repostar não. Não, como que você não vai repostar? Não, tira a foto aí. É, eu vou pra... Não, eu tenho que repostar. Por que que você quer que eu reposta o negócio, cara? Então eu preciso de seguidores. Ah, pronto. Mas faltava. Mas por quê? É, por que que é? Parece que você saiu pra... Queria ganhar seguidores? Não, porque eu vi. Não, mas é só você repostar. Rapidinho. Não, então posta aí, me marca. Devo ver se eu saio bonito. Vou reposto. Ih, peraí que a luz tá... Foi? Foi, eu vou te marcar daí. Você reposta. Morou. Não sei se vai dar pra repostar, né? Por quê? Acho que tá bugado aqui pra repostar os negócios. Ainda vai lá no lado mesmo? Ah, mas você não vai repostar? Hã? Você não vai repostar? Não sei se ficou boa a foto, meu Deus. Não, ficou assim. Ficou? Aham. Beleza. Mas aí, como que tá as coisas? Então, você entrou no caso só que eu sabia que a gente marca o negócio aí? Não, você não vai me marcar mesmo? Você tava conversando tanto lá no Insta, agora você só tá falando de marcar no Insta. Mas, gente... Não, mas... É assim, entendeu? Não, mas se você não repostar, eu não vou querer ficar com você, não. Fica com a mesma coisa que eu vou... Ué? Como assim? Você tá falando sério? Lógico que eu tô. Você tá falando sério mesmo? Sim. Você quer que eu marque você? Não, é pra você me... Pra repostar, só. Sabendo que eu tava gravando, né? Eu tava gravando. Mentira. Eu achei que ia ser outra vibe, né? Tá gravando? Achei que ia ser outra vibe, esse rolê nosso, não sei o que você tá fazendo. Tem como você colocar meu arroba embaixo do vídeo? Eu vou colocar meu carro. O que você acha? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que primeiro você tem que conhecer minha pessoa e não querer ser que derrubar. Mas não vai te custar nada você me repostar. Não, não vai. Mas, né? Quando a pessoa quer isso aí só pra eu, é por interesse também, entendeu? Eu também curto, sabe? É o seguinte, eu vou te levar embora. Não, mas é repostar, é rapidinho. Por que você quer tanto seguidor que você vai fazer com seguidor? É porque eu quero. Hã? Ter seguidor. Quem que não quer ter seguidor? Hã? É com a rua aqui mesmo? Eu vou levar você pra sua casa. Não, vamos gravar. Não, não tem que ser papão, sai fora. Por que você tá tão importante? Se você parar de pedir pra eu marcar o seno, os negócios, eu vou até continuar o rolê, mãe. Não, mas eu vou ficar com você por quê? Não, eu não quero, mãe, também. Não, eu só quero... Hã? Não, é isso que eu quero agora. É, você não vai, você não me quer? Eu queria, mas eu não achei que você ia ficar comigo com o pato seguidor, eles acham que eu vou ficar com a menina. Em troca de uma marcação? Eu tô fora. Mas não vai te custar nada. Não, sai. Eu acho que tô de boa. Eu vou ficar com você por quê? Então. Então pode me levar em casa. Ah, é. Mas não vai te custar nada, é só você repostar. É. Acho que não vai ser hoje, não. Acho que não vai ser hoje, não. Por onde que eu vou aqui nesse caso aqui, meu Deus, tô perdido. Você não vai repostar. Pra quê que eu vou repostar, meu Deus do céu? Eu gravo outro melhorzinho. Vai se conhecer agora, velho. Entrando no carro, gravando e pedindo pra marcar, não sei o quê. Mas você vai postar esse vídeo aqui? Falei aqui que tava indo sair com uma menina da hora, menina gente boa. Aí chega aqui e você só quer. Mas... Interesseira do Instagram, como que pode? Interesseira do Instagram? Interesseira do Instagram, a gente já tem de tudo. Que interesseira do Instagram? O que é uma marcação pra você? Você não é a primeira que faz isso, meu. A gente pôde ficar pedindo marcação. Por isso que, tipo assim, já é melhor então voltar lá pra sua casa, entendeu? Você fica na sua casa, eu volto pra mim e aí tá tudo certo. Não, mas a gente grava aqui rapidinho, né? Você só reposta. Não vai, gente. Você não desiste. Você quer que uma marca mesmo trouxa? Ó, não sei nem onde que eu tô, mas você não ajuda aqui também, ó. Fala onde que é. Você não vai repostar? Não, não vou. Eu saí da minha casa à toa, então. Você achou que você saiu da sua casa pra ganhar seguidor de menos custos, você saiu à toa? Não, entendeu? Aí devem falar que não vai ficar comigo se eu não repostar. Já parece. Fica com outro então. Vai ficar com outro, procura outro aí. Marca. Mas o que que vai custar você repostar o meu stories? Ah, custa minha dignidade agora. Depois que você falou que só fica comigo se eu te marcar. Ah, eu tô fora. Tô, tô. Mas não vai te custar nada. Ah? Não vai, sabe? Mas... Cadê a sua casa, meu Deus? Medita a casa tá onde? Jesus. Jesus. Só não que nós não podem virar aqui com o travão. Você não aceita trabalho, meu. Você ainda não desce, velho. Não, vamos gravar agora. Vamos fazer um bumerangue? Pode fazer, mas eu não vou repostar, certo? Eu te falei. Se você tá fazendo isso aí, na intenção de ele ganhar uma polícia de mim, você tá enganado. Não vai dar certo o seu plano. Você tava trocando ideia comigo numa boa, hein? Marca, marca, marca. Gente. Ele não vai te custar nada, mano. Ah, fica tranquila. Vai lá, reflete um pouco da próxima. Daí você pensa, sabe? Porque, meu... Fica com ninguém em troca de marcação, não, sabe? Não é mesmo? É, é só pra eu ganhar alguns seguidores. Se eu vou ficar com a menina, eu fico com a menina porque eu achei a menina legal, bonita. Então, por causa... E vice-versa tem que ser, né? Se eu não ia ficar comigo, ia ter que ficar comigo. Porque ele ia achar legal, sei lá, alguma coisa. Por mais que... Pra lá, outra, né? Por mais que, sei lá... Interesseiro do Instagram, pronto. Acho que faltava, hein? Mas é só você repostar... Mas você tá me levando embora mesmo, ó. Vou repostar, vou arrumar o negócio, sei lá, que você tá tramando aí, você dentro do meu carro... Você ainda sei lá o negócio não. Eu só quero um seguidor. Nada demais. É, muita gente quer seguidor, né? Hoje em dia, o povo quer seguidor pra caramba. Mas se você repostar, a gente fica. Não, não precisa ainda. Relaxa. Pô, Londrina, Londrina, você tá ligado? Tem um monte de youtuber, tem um monte de cara aí. Vai atrás de um deles. Mas eu... Pago eu pra... Você não vai repostar, não é? Vai lá, não se fala, hein? Sai de fora. Não se fala. Mano, como que pode, velho? Como que pode um negócio desse, mano? Que mina maluca, velho. Mano, rapaziada, tipo, não é nem por nada, mano. Mas, ó, a pessoa entra dentro do carro, mano, pedindo marcação, 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 marcação. Eu achando que ia ser um rolê, tipo, voltar a vibe, tá ligado? E a mina, mano, brigando comigo. Pedi pra marcar ela no Insta, que quer ganhar seguidor. Poxa, e eu com isso, mano? Se ela quer ganhar seguidor, rapaziada. É? Vai falar que vai ficar comigo, se eu marcar ela? Aqui? Coitado doidão. Ah, não precisa dessa aí, não, hein? Não precisa dessa, mano. Nem a pau, Juvenal. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham? O que você faria no meu lugar? Você aí, que tá assistindo. O que você faria no meu lugar? Comenta aí, que eu quero ler o que você vai falar pra mim. Porque é sério, mano. Eu não sei se é coisa minha, né? De ficar esperto com pessoas assim. Não sei se eu tô errado, não sei se eu tô certo. Então, deixa nos comentários. Porque eu achei melhor, mano. Devolvemos na casa dela que eu saí. Porque, mano, deixou claro pra mim que só tá interessada no meu seguidor. Entendeu? É isso que ela tá interessada. E, mano, pessoas assim pra mim não serve, velho. Não serve. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aí nos vídeos. Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.